É o que toda a gente gosta, dialetos. Kika, vais para aqui para o pé, meu amor, tu sabes a música. Ana, vá, Bruno, anda, tu também. Bruno os dois, Bruno os dois. Nandinho. Toma lá, vamos ao concerto. Ana, meu amor, que eu também te conheço. Também hoje fazes parte tua. Eu? Eu? É para o vídeo o que? Já fizeste vídeo o que? Não, diz-te não. Tens de fazer. Tens de fazer, já sabes. Estás pronta? Tá. Beijinho para a Ritinha Croce. Beijinho para a Ritinha Croce. Ritinha, são notas tuas. É, olha, ela começou as tuas. Todos os dias temos que leitar a saca Maria Leal. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, pois é. O Bruno é teu fã, Maria. Ah, pois é. Está sempre aqui a falar que ela diz uma calma. É isso que eu vos apresentara. E, afinal, ela vem cá à casa, vejo. Vejo. Vejo isso. Oh, oh, oh. Tá, já cá estás roubado, senhor Maria? É. Se queja a professora Maria Leal amarei Komar. Eu m supreme contaling por santo escую de sagen de P paz. Ah, eu não sei por aqui o que miro em Pastorx. Director aqui é aqui. Paz alback. Ei. É isso aqui na hora, não vai gostar, não vai? Essa mente proibida entra no teu olhar Foram coisas nesse trilho que me deixaram a pensar Trata proibida em trocamento sem fim Restos sucessivos que sobraram para mim Dialectos da ternura foram mais que para nios Minutos de história interminável e sem fim Cada vez e todas as olhas quando a hora que me tem A porta puxada na lata sem azuis sem mar Hoje a Maria Leal é aqui só para ti Hoje a Maria Leal é aqui só para ti Essa mente proibido entrar no teu olhar Foram coisas desse trilho que me deixaram a pensar Já de proibida entrou um caminho sem fim Restos sucessivos que sobraram a mim E a metra da ternura foram mais que todas E o início de história terminada bem sem fim Trabalhe o senhor e os teus olhos como um olho por pintar Porta fechada numa tela sem azul e sem lar Hoje a Maria Leal é aqui só para ti Hoje a Maria Leal é aqui só para ti Muito obrigada Muito e muito obrigada Mais uma coisa, o que é que é o jantar? O que é que vai fazer o jantar? Mas para jantar cá? Ó pá, quero saber o que é que vai fazer o jantar Então pronto, se ficar a jantar Estou a falar a sério, fica aqui, ó não me querem Beremos! Bora fazer umbrão chá uma galéania! Vai mesmo!